Glorioso Deus, tu és rei, tu és rei Avisa ao povo que a tristeza acabou Onde mais eu poderia encontrar? Se isso não for amor O pão que alimenta Mas como folha de um vento Dou louvores a ti Só tu podes me saciar Para sempre te louvarei Mas ouvir que existe alguém É perfeito Te Nunca secará Estar aqui Eu sei A Coração Deus é o teu amor Melhor, melhor Com a voz e te adoro E prostro de joelhos Quando o teu povo orar Deus sabe o que é melhor pra mim Tudo é sem mim Eu me verei por ti Oh, vem com o teu sol Não temerei Eu aberto no esconderijo Tudo ao se ferro Tua palavra tem para mim Minha alegria Minha alegria Minha alegria Minha alegria Deus sabe o que é melhor pra mim Deus sabe o que é melhor pra mim Sua vontade é boa Perfeita e agradável Só Deus sabe o que é melhor pra mim